A Receita Federal abre amanhã consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. Neste lote vão ser contemplados mais de 1 milhão e 300 mil contribuintes que vão receber também restituições de anos anteriores. O dinheiro vai ser creditado ao contribuinte no dia 16 de junho. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. A Receita Federal tem ainda um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do Imposto de Renda e também situação cadastral no CPF.